Eu sei, você já parou de contar As estrelas do céu E eu não, eu não posso mais te ajudar A dizer onde estão Seu olhar pesado me prende ao sol Eu sei, eu não posso mais flutuar Entre estrelas do céu que você apagou Falta um pouco de luz nos seus olhos E lida a saudade e seu rosto brilhando ao sol Falta um pouco de amor no seu corpo E eu não posso te dar Pois em mim faltará também Pois em mim faltará também Talvez se a gente encontrasse um lugar Pra recarregar nosso amor Então, quem sabe eu pudesse enxergar Vida no que nos restou E essa estrela morta brilharia ao sol Meu bem, o pouco que eu posso te dar É tudo que eu já te dei que não te bastou Falta um pouco de luz nos seus olhos E me dá saudade e seu rosto brilhando ao sol Falta um pouco de amor no seu corpo Eu não posso te dar Pois em mim faltará também Pois em mim faltará também Também Pois em mim faltará também Eu sei que você vê Tudo que eu faço Eu sei que você vê Tudo que escrevo Escrevo pra você E aí A CIDADE NO BRASIL